Mãe, deixa o peixe. Olha esse aqui do lado. Vira o menino, o pezinho? Olha esse aqui. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Esse aqui é mais piscado. Esse aqui é mais piscado. Esse aqui é mais piscado. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Esse aqui é muito bom. É muito bom. É muito bom.